É galera, mal cheguei de viagem e o que que eu tô aprontando é mesmo, tô batendo perna e estamos indo pra São Paulo E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani e hoje família do céu, eu juro pra vocês, ontem acabou o vídeo da viagem Mas não faz dois dias que eu tô em Londrina e a gente já tá na estrada, pois terá uma festa, uma super festa do John Vlogs E todo mundo decidiu ir assim de última hora, mesmo na correria, e assim, teve uns que foram de avião, outros foram de paraquedas E a gente decidiu ir de carro, assim, não é qualquer carro, camaneta, eu e o Renan estamos indo, a Ana, a Júlia e a Adri Assim, a gente colocou, falou assim, tem que encaixar essas duas aí pra nós podermos em família curtir uma festa Olha lá, olha lá, traigolzinho, caminete, tira Olha lá, igualzinha, irmãozinha A gente aqui por trás vai ver aqui, ó Aonde? Aqui ó Aqui ó, Dani Ah, é mesmo? Igualzinha, só que essa não tem os frisinhos cromados na frente Nossa Bonita, é? Bonita Olha lá Olha o caminete costoso lá Essa é a sua primeira viagem oficial, fora a pesca É, na pesca foi perto, na pesca nós andamos uns 60km no máximo pra ir lá E hoje vai ser o que, uma 6 de viagem? É, hoje vai ser um 500 e pouco só de ida Misericórdia São Paulo, Londrina, São Paulo, 500 e poucos quilômetros Né Mas já dou 61 quilômetros, falta bastante Ah, mas tem que ter rápido Mas é bom Tá bom Então, vamos todo mundo se preparar Tá todo mundo indo Ó, o Renato tá por lá O Léo, a Nath, o Thiago, a Tami Então, vamos nos encontrar naquela festa E vai ser uma de volta A festa é hoje à noite É isso mesmo E amanhã a gente já tá de volta Porque sábado eu tenho a minha festa de Halloween Que nós... Mano, o que que eu fiz na minha vida? O que que eu fiz na minha vida? Eu resolvi chegar do Acre Ir pra festa do John E fazer a minha festa de Halloween Então eu tenho 3 dias pra ir atrás das decorações Porque eu ainda não fui Ó, Adri, chegando em Londrina Você tem uma missão, tá? Bora fazer, Pia É, ó Não tem sequista não Então, pela sua pose aí Mas, então, vai ser muita correria Então acompanhe Mas é uma correria boa Vai ser massa E pelo que eu tô sabendo aí Vai ser uma festa tão do John Festa que, tipo, nós... Eu nunca fui, né? Eu fui em uma Você foi em uma dele? Eu, Thiago, Tavires Faz bastante tempo Ano passado Há uns dois anos atrás Que massa A festa do ano passado eu não fui Ah, tá E o que que teve? Foi essa que você ficou... Doidão? Que doidão? É Cai no buraco Lá o Thiago colocou no vídeo dele Falei, Thiago, você apaga essa parte Mas foi engraçado, né? Deu bastante risada Mas foi uma festa bem chique, assim Era o John, né? Pô, né? Milionário Era uma festa num lugar assim, redondo, assim, sabe? Diferente? Bonito Essa eu não sei onde vai ser, né? Nem vi o... Não, gente, ó Eu te juro pra você Ah, mas tem até um tema, né? Desculpa te interromper É, o tema é social Não, é cassino É cassino E assim, ontem à noite Ontem à tarde A gente foi tudo fazer uma reunião Todo mundo da casa Sobre os projetos novos e tal Que a gente tava preparando E aí falou assim Vamos tomar com a festa do John? Vamos Mano Eu juro, era seis horas da tarde Vai eu, Daniela Eu, a Nath A mãe dela Procurar um vestido Chique Que fique bonito Pra gente chegar nessa festa Porque imagina Ainda vai estar todo mundo lá No pano E eu vou chegar de tênis Não ia rolar Então, mas deu tempo Eu comprei um vestido lindo Coisa mais chique, gente Ó, vou me dar Então, mas agora a gente tem que chegar Se maquiar Arruma cabelo Ai, mulher É um trampo O Renan, o que ele vai fazer? Vai chegar Vai deitar Tomar um boi Vestir a roupa E eu vou atrás do barbeiro lá Um barbeiro lá Eu vou cortar minha barbinha Não tira ela não, hein Só dá uma paradinha Só dá uma parada só Então, vamos embora Que agora vai ser uma cinco horinha de viagem pela frente Se Deus quiser, vai dar tudo mal E galera, eu ouvi falar de uma plataforma muito massa Que se chama Olim Trade E ele é muito fácil de negociar E agora eu vou mostrar um pequeno teste que eu fiz E eu acabei de abrir uma negociação na minha conta demo E galera, eu já falei aqui com o suporte Pra ver se realmente que eu não tinha que gastar nada E eles me confirmaram E ó, pra vocês verem É em português Então é muito fácil de comunicação Que é a melhor coisa E aqui ó Como vocês viram A conta demo é ilimitada Então você pode utilizar Até você ficar confiante E galera, olha que massa Tem uma central de suporte E que eles te ajudam, né Tem vários treinamentos Que eles se importam em te ajudar A aprender a utilizar a plataforma Então é o melhor de tudo Conta demo e ainda treinamento, Fih O que mais tá esperando? E galera, ó Eu abri uma negociação aqui E agora eu posso escolher pra cima Ou pra baixo Então vamos lá, ó Eu escolhi pra cima E vamos pra negociação Galera, se vocês querem negociar na Oliprend Vocês podem utilizar o link na descrição Que vocês vão receber uma conta demo E vocês não imaginam o valor 100 mil, galera Pra você aprender a fazer a sua negociação E ficar confiante E galera, quando vocês estiverem craque Aqui no link da descrição Você pode criar a sua conta aí Com o meu código Que é esse aqui Vocês ganham no primeiro depósito 30% de bônus, gente Então já corre pra fazer suas negociações Ó, nossa pauzinha Já estamos em São Paulo Graças a Deus Tamo quase chegando E olha esse tanque de guerra Que tem aqui nesse posto Legal, né? Bonito, hein? O trem Cara, eu nunca tinha visto um de perto assim Olha o canhão, meu Fih Lá na sua cidade tem canhão, amor? Na sua cidade não tem canhão, não? Lá na minha escola tinha uns canhão Ah, não tem, não tem, não É brincadeira, gente Não sei se nós só escala falava isso Mas nós zoiava todo mundo Olha lá o canhão Mas Olha que massa É um tanque de guerra É um tanque de guerra Bora comer alguma coisinha, então? Vamos Mas já andou 300 Vamos, ainda falta um pouquinho, né? Quer que eu vá dirigindo, amor? Não, pode chegar com o outro Não, confia em mim nessa caminhonete nova Pode chegar com o outro Pode chegar com o outro Eu sou um cavaleiro Então vem aqui Deixa eu pegar essa no colo Eu sou um cavaleiro, Davi Ai, eu tenho que levar o seu insegurança Ó, eu lembro seu insegurança Não, eu lembro Você quer dormir um pouquinho? Não Então tá bom Eu falei para os estudos dos Estados Unidos Hã? Então eu senti com os Estados Unidos Quem sabe um dia, hein? Quem sabe Se Deus quiser E ó, bora comer Que que, amor Fala o que que você vai comer Ó Ah, esse é meu O que você achou isso? Tem um vídeo ali Ó, eu pedi também Olha Eu deixo, tá? Só que é você Vamos ver assim O que que você pediu, Renan? Eu pedi dois pedais de pizza E um chocolate Ó, qual o nível Que você vai parar para ter uma dor de barriga? Não Eu não sei também Pode ser um pedaço de cada um, então Meu amigo Ó, eu pedi aqui um cappuccino Um pedaço de bolo de cubá Porque eu não gosto de misturar salgado com doce Eu adoro Não, eu não sei como que vai sair o sol do irmão aqui Não, ele vai pedir para ir no banheiro O que que é isso aqui? Isso aqui é o que? Ceijo Ceijo ralado Ah, para A gente mistura coisa quente com doce De você comer uma coxinha de uma refrigerante Nada a ver, amor Ué, mas não é doce e salgado? Não, amor Foi além, amor Não, pizza com chocolate Você vai ter uma dor de barriga? Me dá tanto gostoso Hum, que gostoso, gente Quem vai passar no troninho na peça do John? Quem? Cara, não Eu tenho um estômago bom Mas meu intestino não é dos melhores Não, Andri Relaxa Eu acho A Andri só na fruta, Thadde Tá passando meio mal É Você acabou ali de bar? Não Vamos esperar, gente Fica a pouco, ó Vocês vão ver Vocês vão ver Eu parei para gravar E ele vai parar para cagar Meu Deus Eu vou louco Galera do céu Chegamos em São Paulo Já chegamos no hotel Olha isso aqui São sete e vinte e dois A festa começa oito e meia E estamos super atrasadas Agora a gente tem que tomar banho A mulher da maquiagem vai vir Cabelo Meninas Vamos ter que correr, hein Tô ansiosa, hein É dois minutos no banho só, hein Não, tá louco? E cheirando suvaqueiro não dá, hein Então, ó Que que é isso? Então, ó É esse parquinho Nosso hotel Nossa Nossa Tem até piscina Para a gente tomar banho na frente Então Eu acho que a entrada é aqui, ó Amor É a entrada E é isso Vamos fazer o check-in Tudo certinho E vamos correr Para a gente poder se arrumar a tempo E, gente Ó a moebeira Que nós tá Meu Deus Segura aqui, irmão Tá caindo tudo Eu não entendi Que você trouxe coberta Travesseiro, Thri É que o negócio É o meu cheirinho Meu Deus Cheirinho meu Gente, é É o que? Fala Meu cheirinho Dizadinho Ai Ai Ai, com o marido Ai, que trampo E, ó Nossa, tá super atrasado Pé pra que te quero, meu filho Corre Vou fazer rápido Eu vou fazer meu cabelo rápido Tudo bom? Eu procuramos uma maior pearia Pra que ir perto Mas eu vou assim Meu estilo próprio Ai Ah, tô feio Não, amor Tá lindão Tá na cara Ah, tô feio O bigodão Sabia que tava grande Mas não precisava falar Para Vambora arrumar, gente Olha, gente Eu não consigo passar Hoje está dia Tchau Vai, põe aí Vai que eu tô com peso na mão Meu Deus Não enxergo nada, amor Meu Deus, gente Achei, Maria Nossa, trouxe um monte de bobeira Ó Gostei do cartilho? Ai, amor Vai ter que dormir em cama separada Hoje Solteiro Vai ficar Nossa Que triste, não? Pode dar minha mãe Vai lá E ó, gente Eu comprei um presentinho É, comprei nada, né Não tem nem vergonha na minha cara Tô enviando aqui, ó Presentinho Um kitzinho da loja pra ele Porque assim O John, cara É milionário O cara tem tudo E a única coisa que ele não tem É produto da loja Então Eu vou dar uma coisa que ele não tem Mas é só passando batido, né É Geralmente essas festas pessoal Não levam presente Eu acho, né E Mas costume Eu tenho esse costume de dar presente Gente, eu já vou levar Então bora, bora Se arrumar rapidão Porque daqui a pouco a maquiadora tá vindo Só agora eu voltei aqui Tô no vídeo da Dani Prazer Meu nome é Renan O que? Ai, 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 ai Meu Jesus, amarrado Vai cair Já vou desarmar Fazer o vestido Enquanto agora você vai tomar banho, né Agora você vai tomar banho Nossa, amor Tô com uma dor de barriga Não, nem venho Eu quero ir no banheiro Não, nem venho Você vai lá embaixo E aqui também tem banheiro Igual no da mãe Vamos ver Ah, é como os Estados Unidos também, ó Vem o vestido, por favor Que eu paguei caro Coisa mais linda Eu gostei Lógico Você vai ficar muito chique, amor Eu não sei se vai ficar ao seu nível Não, vai ficar assim Não, brincadeira Mas eu comprei esse vestido Achei bem bonito Você vai ficar linda Vou deixar desarmar Ó, o que é o meu vestido Meu Deus do céu Vou pegar aqui Já vou pegar um Vou pegar duas barrinhas Eu tô, gente Tô aqui na berrine Última da Árabe Você tá falando Galera, banho tomado Agora falta a gente se maquiar Vou aqui na Dani It's me Hello Ih, ela tá de roupa Não, não mostra, não mostra Não pode mostrar Eu só tô provando Ah, tá, não vou mostrar Nossa Não, mãe, esqueci a linha Pra fazer algum negócio Putz, e agora? Agora quero mostrar Você só não deve ter alguma coisa Uma linha? É É em agulha Mas o que você quer fazer aí? Aqui tá largo Ficou largo É, aqui Tipo, ó Tá vendo? Ah, lascou Eu acho que eu tenho a linha Mas eu acho que eu não tenho a agulha Porque eu ia dar um ponto no meu vestido Mas quando você dá um ponto sem agulha? Então, ela falou que Eu vou ver se ela me deu a agulha Peraí, eu vou lá buscar Não, vai lá, Dani Pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu Por favor Não, deixa eu mostrar o jeitão da sua mãe Calma aí Oi, Gui Oi, minha pié Você não vai pra uma festa? Ué, cadê o meu? Mas que é nóis Então, gente Só falta a minha Que você vai começar Ah, eu vou mostrar Não, eu gostei É chiquezão Vai ficar lindo se eu for no Halloween com ele também É Ai, que lindo Salto É o outro pé, né? Mas Nossa, vai tudo no pique, cara Eu vou lá ver se eu tenho agulha Vai lá, vai lá E ó, chegou Minha filha O que eu esperei vocês Meu Deus Vocês vão ter que fazer milagre Não, com certeza Milagre Ó, eu mostrei o tom do seu vestido Mas Eu vou mostrar o meu Eu tenho um spoiler lindo meu também Eu vou mostrar o meu já Porque, cara Eu não tô aguentando Isso aqui é uma perfeição de Deus É lindo Cara, que lindo Eu não vou assim, tô pronta Você tá indo pra onde? Cadeia? Deitado Gente, olha que lindo o meu vestido Mas no corpo Eu só vou mostrar depois que eu estiver pronta Assim, mas agora a gente tem que fazer cabelo Fazer maquiagem Sair correndo E ainda gravar a festa Eu tô gravando essa época Eu tô gravando essa transição Tick tocker, né? Que eu falo pra senhora Que maquiagem vai fazer? Eu quero aquelas pedrinhas suas Gostei Achei lindo Eu não sei se elas têm Eu já trouxe Falei, ó Aí, ó Porque eu fiquei com medo, né? Vai que não tem Vem preparada Então vai Vai, vai, vai Tá todo mundo querendo pra festa A gente é a única que gosta de chegar A Nath ligando, ó Que foi, mulher? Prontinho, galera Make feito Cabelo também Só falta roupa Aqui nós estamos no jeito Ó, Aninha Deixa eu ver essa maquiagem Olha que linda Linda demais Ó a minha, gente Tô em choque A minha tá toda Num brilho Num negocinho Agora eu vou trocar de roupa E a gente já vai pra festa Que já é 11 horas da noite A gente tá super atrasada Ó, Adri também Tá a coisa mais linda ali, ó E seguinte, galera Acompanha aí A minha mudança Ano, segura Oi Segura aqui, ó Que eu estou saindo aqui, ó Nesse look E eu vou voltar com o outro E, ó Então 3, 2, 1 E... Uuuu Ai Que chique Que aplauso Tem dias que eu não estou pela Mas tem dias, tá, galera? Que eu estou mais do que Bela Tá, eu sei que vocês estão ainda acostumadas Eu toda, né Chinelo Eu acho que essa é uma das primeiras vezes Que eu ando arrumada Mas é isso, gente Ai, ó Dá um close nesse vestido, por favor Olha isso Dá uma voltinha Caramba Dá uma voltinha Rapaz Nossa, lindo Ficou muito lindo Bem chique, né? Ficou chique demais Gente, seguinte Vou deixar aqui na descrição Vou botar o meu vestido, tá? Meu Deus Mas aí Agora Vamos lá mostrar pro Renan Que o Renan não viu o vestido Com esse vestido ainda Então eu acho que ele vai curtir E ainda tem que pôr os acessórios O salto E aí a gente vai Amor Abre a porta Mas não aconteceu uma coisa Que? Eu ia mostrar meu look Você tá linda Não, mas essa não foi a reação que eu gostei O botão tá quebrado Amor, eu não queria que eu vim mostrar meu look Foi isso que eu recebo Não, volta Vem aqui pra não fazer barulho Não, volta Repaz Não gostei Vem aqui Não, o ventão tá chique Você tá linda Não foi pra nada Não foi Uau Foi Amor, eu tô gata Você sempre foi linda Eu não me espantei Porque você Todo dia Você tem a sua beleza Ai, você se sacou dessa Não gostou da minha maquiagem? Não ficou show? Foi muito Foi lindo Gostei dos viririnhos Ficou bastante chique Olha que nóis Olha lá Mas e agora o botão quebrado? Você acha que alguém vai reparar o botão quebrado? Vem naquela foto Amor Ah, para, amor Você não reserva? Mas eu gostei da minha roupa de gostosa Não, tá chique Gostei Você tá muito bonita também Ah, obrigada Vou te beijar muito forte Porque senão é estragar a maquiagem Então agora vamos Nós tá atrasado Muito Tá todo mundo lá Então eu vou vestir agora Olha o meu salto, galera Olha isso Eu vou de saltinho lindo E vamos colocar os acessórios E vamos partir? Vamos E vamos lá E vamos lá Vamos lá E vamos lá E vamos lá Galera Agora já estamos a caminho de Londrina, né A gente tá indo embora E acabou que nessa correria Eu nem acabei, né Me falando com vocês De como foi a festa e tudo mais Primeiramente, quero dizer Que eu não consegui gravar muito lá Gente, primeiro A música era super alta, né Tipo, que era uma festa E então se eu gravasse as músicas Ia dar copyright no vídeo Então de qualquer maneira Eu não ia conseguir postar pra vocês E fora assim, mano Tinha muita gente Tinha muita gente Tava todo mundo curtindo uma vibe E eu falei Ah, mano, não vou chegar filmando, né Mas quero dizer que a experiência foi muito massa E gente, o que a gente encontrou E o que a gente encontrou de famoso lá De tipo, de pessoas que a gente sempre acompanhou É muito esquisito Vocês de casa que assistem a gente Vocês devem quando encontrar a gente Falar assim Nossa, Dani Mas pra gente é tipo Ah, é nóis Só que quando a gente encontra Esse pessoal que a gente assiste Acho que a gente tem o mesmo sentimento que vocês Gente, eu fiquei em choque Eu falei Não, só olha a tal pessoa Tanto lá, gente Que eu encontrei a Ana Castela Encontrei o Jax Então, editor Põe aí o meu story Eu até tirei uma foto Encontrei também o Lucas inutiliz Aí eu também tirei uma foto E são pessoas que a gente acompanha E no último tempo, gente Que eu fui embora Que a gente foi embora umas 3 da manhã O Whindersson Moon, gente Apareceu lá O Whindersson Moon apareceu E infelizmente Mas nós não nos embarramos Mas fora isso A festa foi muito legal Foi tudo muito incrível Amor Amorzinho Amor foi embora cedo, né? Eu fui embora mais cedo Fico com vergonha Muita gente assim, famoso E aí também dirigiu A viagem inteira Tava cansado Tava cansado Também a gente tem que dirigir Foi 500 quilômetros pra ir Mas nossa, eu dirigi mil quilômetros É Ontem e hoje Mas foi legal Eu cumprimentei o Nobru É, ele tava lá Ele reconheceu o Renato Aí ele olhou pra mim E falou assim Ele olhou pro Renato E falou assim Nossa, você é o amigo Do Renan Fiorini, né? Não, mentira Acho que não sabe quem sou eu Mas ele cumprimentou o Renato E aí Renato, beleza? Não sei o que Daí eu tava do lado E já cumprimentei também, né? Sim Aí foi legal É legal ver a pessoa Tipo, pessoalmente Que você só vê pelo vídeo, né? É muito esquisito, não é? Aí eu vi o Zói O Zói já tinha conhecido ele, né? Mas cumprimentei ele de novo É, o Toguro Tava por lá Aí eu não vi Eu, tipo Não fiquei cumprimentando Porque eu não conhecia também Todo mundo, né? Dá vergonha de chegar Ah, não Eu fico mais do meu jeitinho Fico mais de boa Mais quietinha boa Igual de Luciana Castelo Se eu ver ela me abrir Não sei quem que é Que eu não sigo ela, sabe? Acho a voz dela bonita Mas eu não sei quem que é Então Tinha muita gente lá Que eu não sabia quem que era Sim E, gente Tinha ex-BBB Tinha não sei do que Tinha muita gente Tipo, nível assim Que tá em site fofoca, tá ligado? E é uma vibe totalmente diferente Do que a gente tá acostumado Isso eu posso falar pra vocês E isso é muito legal Pra também ter uma outra visão pra vocês Que, cara Às vezes não é tudo isso, mano É nóis É ser humano Tipo Pessoal lá super famoso E é pessoa como a gente, sabe? E tinha muita gente massa Eu, por exemplo Fiquei com a Dani Russo lá Que eu e ela A gente conversa mais Mas eu sou igual o Renan Eu sou tímida, tímida Então eu não conversava com ninguém Eu não consigo puxar assunto Eu também Eu fico na minha Uma pessoa que eu queria conhecer muito Era o Gaba O Gaba Eu conheço ele É o Gabriel Bruno, né? Sim Eu conheço ele pela internet só Ele já até arrumou alguns trabalhos Pra eu poder fazer Tipo, ele já comentou na minha foto Eu já comentei na foto dele Aí tipo, lá E aí, Gaba Tudo bem? É hoje? Prazer Querem conhecer você Não sei o que Não, prazer é meu E eu Não consegue puxar Mas ele é uma pessoa muito gente boa Não mata Eu amo ele assim pessoalmente E o cara 10 Não, e fora, gente Que ela tava tendo prêmios Só que Eu, como eu cheguei perdido A gente chegou muito atrasado A gente chegou meia noite Igual eu falei Foi muito corrido Porque a gente não ia na festa A gente decidiu tudo de última hora Então o Renan A gente teve que se maquiar Fazer cabelo Então a gente chegou muito tarde Aí tinha uma ficha, viu? Onde você podia fazer só as apostas lá E ganhar prêmios Só que eu só fui me ligar isso No final da festa Eu também tentei Tipo, eu tentei gastar minha fichinha Só que tinha muita gente É, não dá Aí o pessoal não saia Aí eu pensei Tipo, eu também não entendo muito Como é que funciona esse jogo Ficou mais quietinho O que eu entendia mais era a roleta Agora tinha aqueles blackjack E esse negócio lá Eu não entendo também Nossa, tinha um monte de gente Tipo, e na hora que saiu Eu não entendi nada Ficava só olhando Mas não, eu acho que dessa festa A gente pode falar A que mais aproveitou Foi a sogra e a cunhada Pode falar Vocês curtiram, né? Ficou na frente do palco Eu tô até rouca Não, a Drif A Drif Foi um monte de cantor Orochi É Orochi Orochi Quem mais? Minha MC Pedrinho Eu acho É, não Foi o Pedrinho Tava até o MC Gui É Gui? É o Gui Do cabelo rosa Não sei E o que tinha de TikToker Gente do céu E eu achando que Mano, é muito engraçado Igual vocês falam Lá, tipo umas pessoas TikToker Que você imagina Que a pessoa é alta A pessoa chega é baixinha Ou você imagina Que a pessoa é baixa E a pessoa é super alta É por isso que a pessoa fala Eu chego no Renato Nossa, Renato Você é alto pra caramba Eu sei que Aí chega em mim e fala Nossa, você é mais baixo Do que eu imaginava A gente imagina uma coisa A gente imagina E tinha muita gente E eu falava assim Não foi assim que eu te imaginei E então foi muito massa Muito legal Foi uma experiência nova Igual eu falei A Dri que mais gosta de festa Foi, curtiu Mas nós teve um aprendizado Nessa festa, né? Teve Qual que foi? Qual que foi? Chegar mais cedo E não maquiar, gente Não maquiar ou fazer cabelo, não Não, levar de jeito Fazer mais mesmo É, gente Porque a gente não sabia Que fazer cabelo e maquiar Era tão demorado Igual eu falei A gente tá acostumada Com as coisas de Londrina Tudo rápido Tudo rápido E ali é uma etapa, né? A gente chegou gata Isso eu posso falar A gente também Chegou pau a pau, né? Mas é um... O hotel Renato elogiou nós É, então nós Compramos vestidinho Fomos lindas Mas é um trampo, cara E a gente não tá acostumado Tava ali, sabe? Nós, junto Isso é muito legal, né? Eu não vi ninguém lá Com grupo igual nós Era solo As pessoas É, quem tava mais gente Assim, junto Era o pessoal De Londrina também Que era o Tava Matheus Quase Danilo Crespo É, o menino lá Que ajudava o Caio Esse Tasspo eu não conheço Ele, eu vi Ele é um vídeo Dizem dele Que ele é um streamer Que tá no Londrina Londrina, né? É Mas eu não conheço Ele também Muita gente Eu também não conhecia Mas eu vi Por causa de uma entrevista Que ele fez E eu acabei Sim, conhecendo Não sabia também Quem era É, eu também Eu tô meio que por fora Tinha muita gente Que eu não conhecia Meu Deus amado Mas é isso A festa foi muito legal Igual eu falei Foi muita correria Talvez ano que vem Se tiver outra festa Alguma coisa A gente vai com mais tempo Uma pessoa que eu vi Tipo assim É cada um no seu nicho Também, né? Não dá pra conhecer todo mundo Mas eu vi aquele Jacques Vaniere É Jacques Vaniere O nome dele, né? O do Cowboy? Isso É, eu tirei foto com ele Então, mas eu vi ele lá Ele tava participando Do vídeo do Muca Se não me engano Aí, mas não ia chegar Nem de plano Ai, eu tirei Eu tenho vergonha Fui fanzona Eu só olhei assim Nossa, que massa Daí eu vi o Pocah de 09 E quando ele foi em casa Eu não tava lá Aí eu, gente Eu pus lá Eu vi o cremosinho Eu vi o cremosinho Eu acho que é um Ela nem sabe Olha lá É o nome dele É, não É o Mc Daniel Mas eu... Ah, o Daniel Nossa, gente O Daniel tava lá Ele tá bom É o outro também Que se eu ver Também não sei quem que é É que ele tá famoso Assim nas internets Olha aqui Aqui, ó Ele tem um sorriso Ah, que chique Ai, eu não conheço Mas... Não, mas ele é muito engraçado Mas ele que faz aquela música No Guarão Te amo, Falcão Ah, eu amo Do TikTok, né? Isso, é Que bom Do TikTok Mas é igual eu falei Eu... Estamos usando a internet Poder crescer Poder fazer as coisas Mudar a vida Igual a gente, né? E o mais legal Eu fui fanzona, gente Na hora que eu vi o Jacques Eu fiquei... Porque, gente É legal quando a gente Encontra pessoas Que a gente já assiste E se espelha Porque ele é do Cichão Faz vídeos simples Que é o jeito que a gente gosta Ele vestido da mãe dele De véia É muito engraçado Então é o tipo de vídeo Que eu gosto Então quando eu vi ele Eu falei Eu preciso tirar uma foto Você tirou Eu tirei Ela é doidona, gente Eu achei que essa menina Era carma E carma nada Nossa, é linda demais Carismática Ela virou assim Ela virou assim Eu me silam Mano, ela é muito animada Cara, tipo Isso que vocês veem no palco Dani Russo Também é gente boa, né? Nossa, Dani Russo Como você fala Virou minha irmã, cara Pra caramba Ela é tipo Uma das mulheres Igual eu falo Desse mundo, né? Assim, do Samoa Assim É difícil você encontrar Uma mulher top Que seja maneira Então ela é uma das pessoas Que eu levo pra vida E sempre quero o bem dela A gente sempre tá junto Assim, quando dá, né? A gente se conhece Há pouco tempo Mas a gente sempre tá se falando Então isso é massa E o Bruno Vogue Estava lá E eu falei Porto Rico Ela vai chamar essa galera Pra colar Isso que foi legal A gente abriu portos Pra poder fazer novas amizades Poder sair Então, mano Foi um pouquinho de cada coisa Foi muita loucura E é isso Então Deixamos esse vlogzinho aí Da viagem Espero que vocês tenham gostado Nessa correria minha E essa semana Fica de olho Que vai ter os vídeos Da minha festa de Halloween Que eu tô chegando Pra Londrina Eu tô doente pra resolver, tá? Minha festa Não sei o que eu tô fazendo Na minha vida É, mas não tá fazendo Eu tô com o serviço atrasado Faz três meses na loja Mas não tá fazendo, fi Mas é isso Até o próximo vídeo E fui! Tchau! Tchau! Tchau!